Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 15 de março com o tema As Estações da Vida. Texto bíblico Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, 1 e 2. Lembre-se que Deus muda as coisas como e quando Ele quer, a fim de nos levar a lugares inimagináveis. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas e respeitar isto nos colocará em lugares maiores do que nós imaginamos e além dos nossos sonhos. Você pode estar vivendo uma ocasião difícil ou agradável. Saiba, porém, que isto é certo. As estações vêm e vão, assim como o sol nasce e se põe todos os dias. Entenda que cada fase tem o seu valor, cada experiência tem o seu preço e sua recompensa. Somos formados no decorrer do caminho, com altos e baixos, ganhos e perdas, críticas e elogios, abraços e rejeições. As questões de tudo devemos tirar proveito. As questões é que não podemos ser dirigidos pelas estações em si, mas pelo que Deus deseja nos ensinar e nos direcionar em cada uma delas. Viver a fase em que estamos nos preparará para a vida e o que virá. Palavras lindas e maravilhosas, palavras de sabedoria para o nosso coração. Às vezes queremos viver somente a fase do bom, a fase do ganho. Mas existe fase em nossa vida que elas são como lições para nós. Ela nos demonstra que existe alguém para nos dirigir e não somos nós que nos dirigimos a nós mesmos. Entenda isso, somos dirigidos por Deus, o qual nós devemos amar e respeitar. O mais prático é, nós temos a intimidade com Deus, para nós temos força e compreensão para entender as fases da vida. Oremos, Pai querido, em Tua presença, nós estamos na manhã deste dia, assim como nós levantamos a cada manhã e podemos perceber que estamos com vida. Já sabemos que é um grande presente, já é uma grande recompensa a vida, o qual nós devemos valorizar e levar ela com muito amor e carinho. Senhor, nós queremos Te louvar e Te bem dizer, Te agradecer por tudo. Senhor amado, nós colocamos a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho diante da Tua presença. Nos ensina a cada dia, Senhor. Fica conosco, nos dê a Tua graça e é com o perdão dos nossos pecados que nós suplicamos da Tua parte, que nós queremos Te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça do Filho amado Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. E compartilhe café com Deus com seus amigos e amigas, para que também eles possam ter uma vida abençoada na bênção do nosso Deus.